Fala rapaziada beleza no meio aqui e vamos para um torneio hoje hoje minha comp tá insana o bagulho tá bem escroto mano eu vou mostrar para vocês a compra que eu vou usar o bagulho tá muito louco velho olha se liga na comp se liga na sujeira só tem o Pidioto tem a moezinha aqui que cospe terra aqui no povo o Squirtle aqui o bagulho é muito top tem a Mei para dar o campo ela não vai bufar ninguém tá ligado mas é só por causa da imobilidade dela e porque ela é bem roubada então se ela consegue um segundo ataque da Kurotsushi aqui o bagulho fica bem apelão aí eu vou ter o veneninho dela o Naruto Senin aqui absurdo que eu tô louco para mostrar ele para vocês eu tenho ele quatro estrelas eu tô quase colocando a quinta então bagulho vai ficar sinistro eu vou mostrar o os talentos lá vai ser o bagulho da terrinha aqui do Pidioto eu tava indo de dança do surto mas eu tô pensando em ir com o Paranáuei aqui de flutuação mano o Rasengan lá também porque ele dá bastante dano aí eu vou pegar o estilo vento que vai ajudar a combar quando ela dá 10 golpes ou mais né ou a proteção das flores para poder proteger a mulherada ali porque a mulherada fica exposta mas quando a gente tiver na luta vocês vão ver que não influencia muita coisa não porque como a gente vai ter a terra da Kurotsushi vai ter a retirada dos buff ali da do Pidioto e mais o a cegueira né que eu tô levando aquele bagulho de cegueira então o bagulho vai ficar insano mano vai ficar full sujeira eu vou entrar no torneio lá então deixa eu começar a montar meu time vou fazer aquele bagulho lá que vocês adoram não é que o pessoal falou aí que eu sou o salvador da folha que eu mando salve para todo mundo mas eu não resisto feio cês são muito foda cês dão uma força absurda para mim então a única forma que eu tenho de retribuir além de fazer vídeo né que vocês curtem é salvando mano então aqui a gente tá para salvar mesmo aqui a gente vai virar o salvador da folha então a gente vai começar com o Maiconato do do S58 salve aí o Izuna aqui do meu servidor ou é do servidor 42 não sei ele pediu salve é nóis mano sabe para você aí Pedro sensei do S42 a guild Ushihas do S16 o Hamura Tobi sensei aí ó mandei outro salve para ele aí ele merece é nóis da guild Kiles o Leonardo Léo Dudu é nóis Léo tamo junto feio é deixa eu começar aqui a luta enquanto a gente vai procurando eu tô no nenhum dos primeiros horário aqui então espero conseguir os cara forte para gente brincar e o Jonatas que não chamou de salvador da folha então sabe por Jonatas aí que fez esse apelido para nós que a gente salva todo mundo salve impulso é nóis é nóis mano o sensei do 239 o sou doidão do server de 120 é nóis mano tamo junto e a gente vai fazer sujeira lá o primeiro inimigo Daenerys aí bolado 52k vamos dar um salve para o mano aqui a gente vai full sujeira em cima dele e aqui a gente tem a opção de jogar tanto a terra como o bagulho do eita porra será que eu mudei as coisas certa ali feio deixa eu ver porque não cegou ninguém minha dançarina era para ter cegado os bagulho aqui depois a gente vê lá que que tá acontecendo de errado aqui na comp deixa eu cuspir uma terra nesse Naruto aqui para ele ficar ligado é eu acho que a gente não arrumou os bagulho mano mas não dá nada não depois a gente arruma me dá vitória eu sou fraco ai meu Deus Daenerys aí o maluco tá querendo vitória mas cês tão ligado que para dar vitória tem que ser inscrito tem que ser inscrito mano e vamos ver se ele quer participar do teste do inscrito se ele participar do teste do inscrito como a gente tá com a comp zoada a gente já refaz o bagulho aqui já recua da vitória para o mano mas se ele tiver nos enrolando feio a Daenerys você não tá nos enrolando não mano e o último vídeo foi a batalha dos sábios aí sim feio ó o Daenerys aí é inscrito em e qual que foi a capa tá muito fácil né batalha dos sábios qual capa vou perguntar qual que foi a capa se ele vai falar que foi um Kimimaru bolado zica da balada cheio dos espinhos no corpo aí a gente vai dar vitória para o mano Daenerys aqui o botãozinho já tá no recuar aqui já mandou Kimimaru a gente já tá recuando vai lá Daenerys seu tempo está acabando vamos amigo vamos inscrito e manda qual que foi a capa é eu vou tacar uma bola de fogo e você vai lá qual que foi a capa olha o Daenerys o tempo tá correndo Daenerys corre para o YouTube ver qual que foi a capa do canal do Lumei bolado e ele esqueceu mandou branco morreu e vamos jogar uma terra nele só para ver que a gente tá tá ligado aqui que a gente tá absurdo no bagulho quem tá logo para matar ele é mas foi falando com o cara do TS você tá me trolando em Daenerys você tá tirando feio se você perdeu dois eu perdi dois né mano Nossa verdade eu perdi dois ele tá é ele deve ser inscrito mano se não for inscrito Ah olha ele sabe dos bagulho ele sabe dos Paranaway mano ele só não lembra a capa então sabe para o Daenerys aí que se salvou passou no teste do inscrito como a gente é rico aqui a gente vai reviver tudo mas a gente vai arrumar a comp agora né que vocês viram que o bagulho tava zoado eu zoei o roleplay aqui queria mostrar a comp da hora para vocês acabei cagando no pau legal mas não dá nada que a gente vai arrumar a comp de novo aqui e quem sabe a gente pega um cara não inscrito aí e a gente não pode dar mais vitória né a gente já usou nossa vitória do do dia aí nosso bagulho tava muito errado feio Nossa mano isso que é foda né a gente mostra a comp fora do bagulho aqui aí quando entra na luta tá todo zoado bom então agora tá certo a terrinha o rasengan a lâminas do vento bolado aqui proteção de flor o jutsu do harém e o cérebro nosso canal aqui é tudo voltado por harém né tá ligado é que a gente sempre faz vídeo do harém então vamos que vamos para a próxima luta Ishigo Kurosaki bicho 37k mano vacilo né mas não teve jeito mano acabou pegando o cara mais fraco aí não vai ter como a gente testar a comp e ao máximo a pena a gente vai brincar um pouquinho com o nosso mano Ishigo Kurosaki salve para ele aí do s38 ou James McCoy s202 salve feio e vamos tentar acabar aqui rapidão para gente poder ir lá testar a compra né você vê que ele dá dois ataques né para meio porque ela não dá duas fumacinha né mano se ela desse duas fumacinha seria top demais e mais uma fumacinha já já tá bom eu amei aí que é um dos campos eu considero um dos campos mais forte para você usar mesmo você não ganhando o campo com a meia é eu acho ela é muito forte mano é a imobilidade dela o por causar chamas em todo mundo que ela acerta entendeu na esotérica nós terminamos a nossa primeira luta aqui vamos para próxima luta então a nossa formação tá tá tudo certo o Samuel Fernandes falou que cada dia tá mais foda o canal obrigado aí Samuel Fernandes tamo junto lariu salve feio lariu é forte em se viu ali que passei o pano ali salve lariu s55 essa conta tá todo mundo usando essa compra aqui de nada que você miruca um camposinho bolado sim é aqui nós lá o lariu vai dar o paranauê ali ó de escudinho e já cospe terra no zoi dele aqui já para poder tirar o escudinho que ele ganhou e a lariu seu safado sua sujeira sai fora com essa conai mano sua conai essa xeriquinha aí bolada a gente não usou Kuro Tsuchi ainda a gente já pode usar ela se a gente quiser bom então vamos esperar esse clone morrer será que ele vai morrer acho que ele não vai morrer fazer não mano porque se pegar no clone vai ser bem zoado a beca fumacinha podia ter matado ela eu vou dar o bagulho lá atrás olha vai proteger o clone que sujeira em lariu que coisa feia mano lá o proteger o clone na moral mesmo lariu aí absurdo no joguinho e nesse caso aqui a gente tem que focar o Danzo o Danzo por mais que ele não tenha campo não tem os bagulho e já tem a usada esotérica dele e tomar a imobilidade do combo vai ser bem zoado a feia ele refletiu o bagulho vai não dar nada né depois a gente dá um jeito nisso ele refletiu a imobilidade que a única coisa que a gente pode pode causar nele para parar ele ali na hora mas não dá nada não depois a gente reverte isso olha o Izuna do servidor 181 aí salve para ele pediu salve lá no vídeo do Kimimaro salve para o mano aí e hoje eu não tô no TS né vocês notaram que não só tem eu falando hoje aqui mas é porque eu não tem tempo que tá gente lá no TS hoje então em vez de trazer eu falando solo dentro do TS trazer fora do TS né mano depois a gente volta trazer mais com galera do TS aí quando o pessoal tiver lá dentro mais organizado lá dentro por enquanto vai ser eu nesse vídeo como nos velhos tempos né eu explicando o que tá fazendo qualquer os bagulho então salve para o lariu aí o lariu aí que foi nossa segunda luta de hoje a luta lutada né porque o nosso primeira foi o nosso inscrito das amizades lá cheio dos amigos achei dos universitários lá ensinando ele que que ele tinha que falar para nós para passar do teste do inscrito bom então salve para o mano aí ó o molequinho pediu um salve para guild sombras de Konoha do S235 e para ele lá o Sharingan do 235 também salve aí mano salve para você e para sua guild aí brigadão por me acompanhar lá no canal vamos para terceira luta então acabar com esse torneio aqui bem que a gente podia pegar os cara top né feio tipo o Hitman aqui ó S53 bolado dançarina de primeiro movimento o cara manja das sujeiras igual a gente tava fazendo lá né de maluco você vê que o maluco é sujo mano e quando a gente não enfrenta um lâmina usando essa comp que eu tô utilizando aí nem é tão necessário você tirar os buff porque você pode acabar tirando a cegueira né então não é legal tirar a cegueira a cegueira é bom você deixar porque você vê que vai ficar três aqui sem bater aí você só pode ser usar a cura de sushi mesmo você usa cura de sushi aqui para dar um dano eu mesmo vou utilizar a minha agora é porque não tem porque você tirar os buff porque é a op de outro aqui né o ataque de areia ele tira coisa negativa também então se você usa cura de sushi ou se eu já causei a cegueira eu vou tirar eles também então isso é bem zoado você acabar tirando porque é coisa que tá beneficiando você então segura um pouco o bafo de areia aí espera um pouquinho não seja tão prematuro entendeu segura bem as esotérica aí para hora certa você utilizar então não tem necessidade de utilizar ela nessa luta aqui você vai ver que eu nem vou utilizar nem vai precisar o salve para o hitman aí que a gente tá enfrentando mano é 53 aí o mano bem forte o salve para o Jorge do 145 é nóis Jorge tamo junto mano eu acho uma lâmina fazendo o trabalho dele usar a meia aqui bolada a nossa cura de sushi por mais que ela fique exposta a meia também depender como eu tenho a dançarina protegida e a dançarina tem a proteção das flores lá que ele tira buff tira tira buff não ela tira os status negativo da mulherada então se por acaso o cara vir de algum status causar alguma coisa nessas mulherada aqui que tá desprotegida a dançarina vai limpar entendeu então eu fico bem tranquilo quanto a isso a dançarina que é o mais importante proteger porque ela que vai ficar limpando o buff delas o debuff delas e vamos para a quarta luta aí tá dando bom por enquanto mas a gente não pegou um cara tão forte forte vamos ver se nessa luta agora a gente encontra um cara bem forte ó um salve para o Jin do S 134 é nóis Jin ó 65 aí um mano bem forte também do S46 salve para ele aí Hokage Kakashi é nóis mano e você vê que ele não usa campo né é uma opção a se utilizar mesmo é não levar campo se você perder porque se você perder o campo pelo menos você não vai ter tanto prejuízo entendeu e eu vou esperar esse Naraka curar aqui antes de eu fazer qualquer coisa porque se eu tacar o alguma coisa neles aqui ele vai limpar e não vai ter jeito ele sempre limpa porque tem bastante cura aqui então o nosso foco aqui vai ser o Naraka mano eu só vou esperar a minha Eita porra eu apertei o bagulho errado feio eu tava esperando o Naraka curar mas ele tá cego feio ah não mano só foi muito vacilo meu foi muito vacilo o Naraka tá cego né o Naraka não cura cego então a vez dele meio que pulou a gente vai impedir essa essa e essa garra de trabalhar aqui para ver ah não velho infelizmente a gente acabou combando a Conan no ataque básico então não vai dar para segurar e impedir a garra de curar mas não dá nada a luta tá bem encaminhada um salve para o Hokage aí ó Hokage Kakashi do S46 caralho ele curou a porra toda mano o Samu o maluco tem dois dois maluquinho de cura ali no fundão né então vai curar para porra a gente só vai conseguir dar um dano expressivo nele quando eu vi é o ataque da Mei e que ela vai e ele tem o é tem que ficar esperto com o caminho humano eu tava com medo de usar na Mei entendeu por isso que eu não utilizei nada o maluco tá dando bastante dano hein o comp dele é bem resistente bem forte bom então a gente vai conseguir dar algum dano nessa comp dele aqui quando a a Mei atacar porque a Mei dá chamas né então vai mear o o rolê dele que ele tá corando muito sei que ele tem muita cura um salve para o mano Hokage mano bem forte bom então a gente precisa causar chamas nesse povo aqui senão a gente não vai chegar a lugar nenhum e já tá com fogaréu aqui nesse povo e dá uma imobilidade no naraka porque o naraka se a gente matar um deles ele vai trazer de volta como no no próximo turno como ele tá se ele tá tudo no cooldown se for voltar alguém aqui para poder bater vai ser a Conan a Conan a gente dá um jeito de matá-la depois o importante é tentar levar o naraka é porque o naraka vai ser bem perigoso se ele começa a ressuscitar o povo aqui e a mulherzinha dele ele tá em terceiro movimento então vou usar a Kurochi Sushi porque eu vou conseguir matar o caminho humano e vai ele não vai usar cura logo de cara então eu vou conseguir bater nele lá os dois vão ficar parado ali esperando a vez então é a hora de eu tentar fazer alguma coisa dá um selamento dá alguma coisa lá já peço ele de trabalhar ali de ser mais efetivo a Conan perdeu a esotérica dela então a gente só vai tacar meia agora e finalizar esse jogo a Conan tem dois turnos de resfriamento se não me engano e então ela vai ficar um bom tempo parado aí a gente vai conseguir ganhar dele enquanto ela tá aí chupando parada e o mana desistiu ganhamos do mana aí e vamos para a última luta né nosso torneio deixa eu ver se tem mais algum salve é o Maxi pediu salve salve o Maxi e o chinem do s 78 aí salve chinem tamo junto feio e o Dante sempre aparece nos comentários lá brigadão Dante Eita porra essa compra aqui é bem chata né de se enfrentar porque o cara vai ficar corando infinito agora e como a gente tem chamas vai ser bom para a gente poder se lidar com esse povo aqui mas vai ser uma luta bem difícil bem tensa eu e como a galera aqui já o foda que o Kimimara tomou imobilidade então eu vou deixar ele que a tirar essa imobilidade ao menos que a Sakura cura e ele tá lá Sakura curou eu vou tirar o os bufes deles é porque senão tiraria imobilidade né isso não não é interessante tirar mobilidade eu vou tentar matar essa essa garra e já vou atacar o roleplay aqui já do de fazer elas atacarem no último turno para tentar ver se eu conseguir a minha mei combar nessa Sakura vai ser muito bom para nós porque ela não vai conseguir curar mano que o perigoso é a Sakura aqui lá ó se ela dá três chicotadas a Sakura acabou com o rolê da Sakura mano olha lá ó aí ó acabou com o rolê da Sakura e ela vai ter o Kimimara agora aqui para poder ser utilizado mas a gente vai tentar vamos tentar usar nossa meia aqui por mais que a gente vai tentar atacar junto eu acho que ele não deve ter nada que vai impedir o meu nossa ele controla no na facada mano é isso foi bem ruim para a gente mano eu não não tava esperando que ela controlasse na facada geralmente o pessoal usa buf de água os bagulho bom então eu fui bem inocente aí acabei tomando a facada lá do mal e vamos ver se a o foda que essa Sakura mano essa saca vai ficar um monstro eu não sei se a gente vai conseguir matar ela nesse turno agora vamos vamos tentar focar ela me vai bater nela duas vezes bom então se for para matar a Sakura tem que matar agora no assim que o Naruto combar entendeu porque senão essa a Sakura não vai morrer mano e o veneno dele vem muito da da Sakura aqui é bem proveniente dela por mais que quem tem a passiva e agarra a Sakura que espalha os venenos tudo e o maluco vai parar para porra vai ser eu poderia dar o bafinho ali mas não vai adiantar muita coisa o bom que a a minha dançarina fica tirando esse veneno né mas ele tá bem foda você vê que é muita cura mano é uma comp bem chata né velho a gente só vai conseguir matar elas mesmo na no fogo da Mei a lá o veneno vai vai vir queimando ai vai dar muito dano feio e olha o cara foi bem esperto ele foi na minha na minha dançarina na minha dançarina que limpa os bagulho e a gente tinha que tentar matar essa Sakura velho nossa mano isso não é bom elas vão começar a se bater agora fodeu o rolê eu vou tentar tacar um foguinho aqui mas não vai adiantar não e o cara é bem forte bem defensivo cara a gente não tem tanto dano nosso nossa comp é mais para controle e o cara com uma comp full cura dessa daqui vai acabar com o nosso rolê lá já tá morrendo todo mundo eu nem vou tacar esotérico para atrasar mais o mano Fux aí eu sabe para ele aí do S29 acabou com o nosso rolê então a gente vai ter que pensar numa outra comp louca aí para a gente poder utilizar a gente já deu vitória para alguém né e o cara acabou com o jogo feio cara com aquela comp de cura se você você não tem um dano muito alto aquele dano massivo que você passa no maluco já leva um é muito difícil você conseguir levar um dessa comp aqui porque o Kimimara tá atacando o time todo os três o Samu aqui atrás curando geral entendeu então é bem foda mesmo então sabe para o Fux aí para nós é nós Fux e vamos pensar em uma outra compra aqui porque a gente tem agora e já volta aí fala rapaziada voltei aqui vou ler uma outra compra e doida para a gente poder tá utilizando aqui para finalizar o nosso torneio vocês viram que deu bastante ruim lá com o maluco do da cura a comp do salmo lá para nós mas não dá nada a gente vai levar para levar essa compra aqui ó os talentos vão ser a dança inspiradora para resetar é o arte do Rasengan e a flutuação e voo aqui dá para gente ajudar com bar ninjas do vento aqui o fortalecimento deles o clone das sombras e a invocação do Itagaraço e essa comp não tá dando muito como tá dando acho que um 6 combo 7 combo mas acho que já tá bom já porque o Minato vai causar marca né Minato é um ninja bem forte aí quando pega um maluco marcado ele dá bastante dano então vamos ver se a gente consegue a nossa última vitória aí do dia com ele agora não sei se eu vou usar o do bafinho ou usar dança eu acho que eu que eu vou usar o bafinho mano bafinha bem roubado né tirar o buff do maluco vai dar bastante prejuízo aí então a gente vai de bafinho não vamos com o bagulho de resetar não porque qualquer coisa a gente usa o ninjutsu do a esotérica do Onoku então vamos para a luta aí colocar o Iruka por último né porque como a dançarina vai tá invocando o clone então a gente vai bufar os clone também vamos ver se a gente acha aí a nossa última luta e já achamos vamos ver como que fica nossa última vitória aqui ó a gente vai perder de novo ó o Otaku 2,42 mano maluco aí inscrito aí bolado sempre dá uma força aqui para o canal sempre comenta os vídeos sempre manda salve aqui pede salve então sabe o Otaku aí veio brincar com nós mas na última luta Eita olha como bicho vai mano e o Otaku Otaku é muita gente boa mano sabe o Otaku aí eu vou tirar os bufizinho do Otaku né feio e tirar um pouco do dano dele Eita Nossa batou só na bufarada ali velho e a um salve para o Deco é nóis Deco aí ó a gente já dá um cutuco ali atrás já sai dando chupaco to play aqui os ataques super rápidos do Minato e aí vai ser a nossa última luta de hoje né com inscrito aí do canal maluco que dá força para a gente aí obrigado mesmo aí eu o Otaku não sabe poder e a Sakura do demônio tá aqui no fundão a gente vai focar Sakura do demônio mano já matou outro no cutuco ali e já dá um razinga nessa safada sem vergonha carregou outro time e ao fim do torneio mano então é isso brigadão aí para quem assistiu hoje não teve a galera do TS né mas é porque o pessoal tava desanimado lá não tava lá no TS hoje mas nos próximos combates aí quem sabe a gente consiga trazer o pessoal do TS aí de novo com toda a força beleza então se gostou do vídeo deixa um like aí para ajudar e se você não for inscrito do canal ainda se inscreve aí que você vai tá ajudando demais mano e brigadão pelo apoio aí e até o próximo vídeo é nóis mano